Fala, meus queridos. Aconteceu agora no Brasil. O que aconteceu de relevante nesse dia de quarta-feira no Brasil? Vamos falar um pouco sobre isso. O general, que era chamado de melancia e é promovido pelo governo Lula, exatamente. O Nicolas Ferreira faz algo sensacional. O Barroso fala uma tremenda de uma besteira. E também temos aí alguns ministros do Lula envolvendo a família nessas falcatruas. Vamos falar sobre tudo isso. Tom, segura aí, aperta o cinto, dá o seu joinha. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Nosso canal está aqui para levar você o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos lá, começar aqui por essa questão aqui do general. General chamado de melancia e promovido no governo Lula. Nós sabemos que os generais, na verdade, existe uma discussão de que eles são melancias ou não. Esses generais, eles não são melancias. Eles são globalistas. As pessoas têm cometido esse erro de achar que os generais são comunistas, que a instituição das Forças Armadas Brasileiras são instituições comunistas e não são. A diferença do Lula para o Putin é que o Lula não tem as Forças Armadas do seu lado, não tem uma Força Armada de melancia, não tem uma instituição comunista das Forças Armadas. Já o Putin tem. Por isso, o Putin consegue fazer essa bagunça, consegue ser um ditador na Rússia. E o Lula, apesar de querer fazer isso no Brasil, ele não pode porque ele sabe que qualquer besteira que ele fizer, ele vai receber uma rasteira e os globalistas tomam o poder dele e deixa ele sem saber o que fazer. Provavelmente, coloca ele de volta na cadeia. É o que ele merece, merecia nunca ter saído. Então, por isso que o Alckmin está ali cheirando o cangote do Lula, porque qualquer besteira que ele tente ir para o comunismo, ele cai na armadilha e o Alckmin toma posição para sacrificar-se pelo Brasil. Então, na verdade, esses generais que são chamados de melancia são globalistas e agora assumem o poder, como nós sabíamos que a instituição das nossas Forças Armadas sempre foram globalistas. Você pode ver que eles estão juntos com a Europa, com os Estados Unidos nessa luta. Se houver uma guerra, tomara que não, certamente o Brasil estaria junto com os Estados Unidos e a Europa, como ele faz parte de uma extra-OTAN, estaria junto. Por que o Brasil, as Forças Armadas, fazem parte do extra-OTAN? Porque são globalistas, pessoal. Olha a globalização. Olha o que acontece na Europa, olha nos Estados Unidos, olha no Brasil. E você vai entender essa jogada. Isso aí é bem simples assim. Vamos lá. Ministro de Lula, garantem esposas nos tribunais. Pode isso, Arnaldo? Pode. Infelizmente, quando você é petista, pode tudo. Ninguém é criticado, ninguém joga pedra. Por quê? Porque a esquerda, elas têm uma memória seletiva. Elas têm uma crítica seletiva, elas têm uma moralidade seletiva. Tudo é seletivo. Se o petista fizer alguma coisa, pode fazer. Quem não pode fazer é uma pessoa de direita. Você imagina se a nossa primeira-dama, Michelle, estivesse, durante aquele desastre de Bahia, sambando na Sapucaí. Ou sambando em um camarote na Bahia. Ou sambando em qualquer outro lugar. A mídia estaria pedrejando-a até hoje. Mas não. Quem estava sambando? A Janja. A Janja sambava ali no camarote e tweetando. Engraçado que eu não sei exatamente a hora que ela tweetou, mas eu não estaria surpreso se o tweet foi numa pausinha de um rebolado. Eu vou dar uma paradinha de rebolar, vou tweetar. Ah, eu tô tão tristezinho com vocês e continuo. Muito triste. A tristeza dela demorou um Twitter de, sei lá, 30 segundos. Essa é a tristeza. E ninguém fala nada, ninguém pode falar nada. Por quê? Porque a esquerda não pode falar. Então, pode sim. Infelizmente, vivemos num mundo onde você tem duas moedas, duas medidas. Para a esquerda pode tudo, a direita não pode nada. Mais ou menos é isso que a gente vive. Então, é muito problemático essa situação. É muito problemático essa situação. Aqui, o Barroso fala algo que a gente concorda. Queixa é livre, mas ameaçar ministro do STF de morte? Não, diz Barroso. Concordo com ele, você também concorda com ele. Nós temos todo o direito de criticá-lo, como criticamos ou qualquer pessoa, principalmente as pessoas que estão na política, estão em público. Podemos criticá-los, mas ameaça, isso não é coisa de conservadores, isso não é coisa de pessoas do bem. Então, a ameaça está fora da linha. Claramente, nesse aspecto, finalmente, podemos concordar com algo que o Barroso fala. Mas aí, o Barroso, depois de falar algo que faz sentido, falou mais uma cagada. Barroso defende regulação das mídias e cita consenso global. Bom, isso na cabeça dele, né? Isso nos grupinhos dele. Isso na bolha dele, na bolha do Barroso, existe um consenso global. Agora, eu gostaria de perguntar ao Barroso que consenso é esse. Eles têm um consenso de que quem ficaria encarregado de ser Deus e decidir o que é verdade e o que é mentira. Quem é que será a pessoa encarregado disso? Por exemplo, o Lula, que quer criar o inquérito aí, o gabinete da verdade, é o que mais mentem. É o que mais conta mentira, é o cara que quer criar o gabinete da verdade. Ele quer criar um gabinete que vai julgar tudo que as pessoas falam, se é mentira ou verdade. Aí, ele vai e diz que o que aconteceu com a Dilma foi golpe. Ou seja, o maior mentiroso, o cachaceiro, dizendo para todo mundo que ele cria o gabinete da verdade, sendo que ele é o maior mentiroso. Quando o Kim Catacoquinho, entrou na justiça, nesse gabinete da verdade, mostrando que Lula anda contando mentira, o gabinete da verdade não deu ouvidos ao Kim. Ou seja, é uma hipocrisia. Não é um gabinete da verdade. É um gabinete de apoio ao Lula. É o gabinete de tudo que você falar contra Lula, ele vai dizer que é mentira, e o Lula tem todo o direito de falar qualquer coisa que eles dizem que é verdade. Então, não existe isso. A preocupação deles nunca foi se o povo mente ou não mente. A preocupação deles sempre foi em ter o poder de censurar aquele que fala a verdade. Essa é a grande verdade. Eles não têm medo da mentira. Eles têm medo da verdade. Esse é o grande problema. Então, isso aí não existe. E, para terminar, nós temos o Nicolas. Protocola PL para criminalizar abuso de preços em situações emergenciais. Isso aqui é ridículo. É uma coisa ridícula. É uma coisa horrível que nós temos que viver hoje no nosso Brasil. Isso aqui não é somente no Brasil. No mundo todo, as pessoas, infelizmente, elas tentam se beneficiar dos outros, até mesmo em momentos de morte, momentos de tristeza, momentos de calamidade, as pessoas tentam se aproveitar. Eu ouvi dizer que estavam vendendo água até 90 reais. Ou seja, pega o preço do negócio e bota lá para cima para se beneficiar com a desgraça dos outros. Então, isso é uma coisa ridícula. Aqui nos Estados Unidos existe essa lei. Durante calamidades, você não pode aumentar o preço. Você não pode se aproveitar da desgraça dos outros. Infelizmente, nós chegamos a um nível onde temos de ter uma lei, porque se a gente não tiver uma lei, eles se beneficiam, eles se aproveitam, eles tomam vantagem dessas coisas. Então, infelizmente, precisamos criar uma lei para mostrar o óbvio. Precisamos criar uma lei para criminalizar esses bandidos, porque uma pessoa que faz uma coisa dessa para se beneficiar da desgraça dos outros é um bandido. É bandido. E com essa lei, merecia essa lei passar e venha criminalizar pessoas que venham fazer esses tipos de atos. Você tem que botar, por exemplo, uma porcentagem durante uma situação dessa, se você tiver, sei lá, tem que buscar uma porcentagem. Mais de 10% de aumento é uma coisa errada e tem que ser punido por esse tipo de coisa. Não se pode aproveitar de uma citão de calamidade, como nós estamos vendo no Brasil, para se beneficiar. Esse, sim, é um grande problema dos espertinhos. Claro que os esquerdinhas vão começar a dizer, tá vendo? Capitalismo não serve. Isso não tem nada a ver com capitalismo. Isso tem a ver com ganância. Isso tem a ver com bandidagem. Isso tem a ver com pessoas que não têm caráter. São vagabundos que se aproveitam com a situação alheia. Isso não podemos aceitar. Então tá aí, galera. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Se você ainda não segue meu outro canal, onde falamos de geopolítica, eu fiz um vídeo, vou colocar aqui no comentário. Esse vídeo fala de como vai acontecer a paz na Ucrânia. Você acredita numa possibilidade de paz na Ucrânia? Eu vou colocar o vídeo aqui no primeiro comentário. O primeiro comentário vai ser esse vídeo. Assista e inscreva no nosso canal de geopolítica. Quer entender sobre o que acontece na Europa, nos Estados Unidos e no mundo? Inscreva-se nesse canal, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Vejo vocês amanhã.